Tomás Guarese, de Instância Velha, no Rio Grande do Sul, conta essa história pra gente. Bom dia, Tomás! O Movimento Onda surgiu aqui na Diocese de Novo Hamburgo. Significa Objetivos Novos do Apostolado. E foi criado na Paróquia Santa Catarina, da cidade de São Leopoldo. Ele tem por objetivo evangelizar as crianças, aquelas que estão recém saindo da experiência de primeira Eucaristia, que estão entrando na adolescência. Um movimento que se insere na vida paroquial, para que na vida paroquial vá gerando essas vocações à santidade, que é o objetivo principal de toda a ação evangelizadora do movimento. Neste sábado, em comemoração aos 35 anos de movimento, na cidade de Estância Velha, um encontro diocesano marcou mais um capítulo desta história. Ele reúne aqui hoje 20 grupos paroquiais. Nós somos, ao total, cerca de 40 grupos. Porém, devido às realidades de pandemia, tivemos um número reduzido hoje. Estamos em mais ou menos 600 pessoas para festejar 35 anos da providência, da misericórdia de Deus, nas nossas vidas, através do movimento. É possível também levar um grupo paroquial, levar o ONU da presença desse movimento, para a sua paróquia. Basta procurar as redes sociais do movimento, pode ser arroba Onda Diocese NH ou arroba Onda Nacional, e lá nós teremos informações para levar essa experiência para a sua paróquia. De Estância Velha, Tomás Guarese, para o Canção Nova Notícias.